Yo, como é que é meu people, estamos aí, Bantufest, estou acompanhado aqui com o meu mano Mike Find Mind, que vai ser o meu DJ on the fucking mic, como é que é meu Mike, estás pronto ou quê? Bora, ei, Bantufest, Encara, brode, agarra o topo, a luta é grana, a drena é pouco, a cena é viver tipo um louco, eu não vou morrer com a fêmea no sufoco, álcool no copo, o meu dia tem mais de 24 enquanto eu pinto o quadro, papel e caneta são o meu fardo, desde o quarto a falta eu piso qualquer palco, cabeça não baixa para cima, para ver se não basta estamina, a vida disse manatina, no fim dessa merda sucesso era sina, da minha linha lisa plece, a vida ensina quem merece, não é confuso que se enriquece, humildade no espírito enaltece, Criado com pouco, eu soube de cedo sofrer para vencer, aprendi muito em casa, vi um homem que não queria nunca ser, ayo fuck it É macabra a prata, ela está no mapa, todo dia correria para viver na estrada, sangue puro, nunca ganha bolor, trabalha duro, no fim tem mais sabor, eu estou seguro, todo o seu futuro, enquanto o tivesse puro vai te dar o esplendor, ayo Bantufest, como é que é meu people? É fazer acontecer é fazer acontecer, é fazer acontecer, é fazer acontecer, não basta acreditar é fazer acontecer, yeah, é fazer acontecer Shoutout aí para o meu mano Vá do Masquias Faça um barulho aí para o meu mano Vá do Masquias Não está aqui comigo Mas é como se estivesse Família, estamos aí Bantofest Vamos fazer aqui uma livezinha Dar umas rimas para matar soldados Que um gajo já é da tempo Que não dava uma rima ao vivo aí para o people Estamos aí A próxima chama-se Eterna É dedicada a todas as mães Para quem não me conhece Meu nome é Harold E estamos aí na Bantofest Let's go Miguel, quem tem a melhor mãe do mundo aí Faça um barulho aí em casa, meu Faça bem Desde os tempos que a nossa trama era o chão E dividia contigo o mesmo colchão A gritaria que ouvias sem ter razão Se hoje eu quero o mundo inteiro A tua garra que eu tenho então Mãe eu quis dar o mundo Só te dou uma rosa Vou ser o teu escudo mesmo quando idosa Sempre vou ouvir tudo sem quantas temosa E acredito a cada ruga faz-te uma charmosa Eu sei que cometo erros, não consigo vê-los Às vezes não dou paz e estás pelos cabelos Eu posso ser melhor, mãe eu tento selo Humildade está no sangue e nunca vou perdê-lo Eu sei que sempre fui o motivo E acredito a tua força faz-te bela A tua vida sei que dava um bom livro Se fizesses passaria best-se ela Todos sabem mais Sorry mama Quis dar-te outra vida e com menos drama Sorry mama Celebra comigo que o teu filho te ama Deus devia ter feito eterno, mamãe Deus devia ter-te feito eterno, mamãe Desculpa se a vida não é que mereces, mamãe Desculpa a minha vida, ri em todo estresse Mas tu és minha rainha, só queria que tu soubesse, mamãe Deus devia ter-te feito eterno, mamãe Desculpa se a vida não é que mereces, mamãe Desculpa a minha vida, ri em todo estresse Mas tu és minha rainha, só queria que tu soubesse, mamãe Permeti tanta coisa e às vezes não cumpro Tento ser melhor pessoa e às vezes me culpo Desculpa, eu sou criança com a de um adulto Apertei tempo no meu sonho, devia ser no estúdio E é tudo o que tu dizes Hoje estamos bem melhores, ficaram com umas cicatrizes Enquanto tu estives viva, sabes, seremos felizes E ninguém pode julgar só no céu, é que há juízes Queria que fosses eterna como músicas são Em menos tempo no trabalho que essa exploração És o meu pai e mãe, sei uma dividão Quem não o tente, não sei notão da complicação Talvez nunca vais entender Como a música me deixa viver Talvez um dia eu vou-te perder Mas antes disso eu só te quero dizer Para, bando Quis dar toda a vida e com menos drama Sorry, mama Celebra comigo que o teu filho te ama Sorry, mama Quis dar toda a vida e com menos drama Sorry, mama Celebra comigo que o teu filho te ama Deus devia ter-te feito eterna, mama Desculpa se a vida não é que mereces, mama Desculpa a má vida e todo estresse Mas tu és minha rainha, só queria que tu soubesse, mama Deus devia ter-te feito eterna, mama Desculpa se a vida não é que mereces, mama Desculpa a má vida e todo estresse Mas tu és minha rainha, só queria que tu soubesse, mama Para toda mãe solteira eu só quero ouvir a cantar Para toda mãe solteira eu só quero ouvir a cantar Yo Para todas as mães do mundo Para todas as mães africanas, portuguesas Estamos aí Bora O que fazes por mim Antes de te perder E sabes que me tens até ao fim Bora Bora Ei Só 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 Sorry, mama Ei Ei Sorry, mama Sorry, mama Celebra comigo que o teu filho te ama Deus Como é que é? Emojis aí, emojis aí Palmas, corações Estamos aí Meu people ali da BantuFest Ó, um gajo também tem que dar aquele shout-out a BantuMan Que já há long time Sempre deram love a um gajo Sempre partilharam as músicas Sempre deu o shout-out aí Meu Adi Meu Adi É de pipoca Estou a dizer Adi É de pipoca Estamos aí Yo A próxima Também é com um convidado Que também não está cá O meu bro mais pesado Meu mano mais mau Chuta aí, meu Mike Este é para os solteiros Para os piratas Para os piratas Let's get it Baby eu confesso que tenho sido sacana Tenho sentido saudade de tanta mana Foi tanto suado deixado Na minha cama tanto creme passado Para disfarçar sem dar cana Fora de horas como adoras sorrateiramente Entre assim espiga mas com pica andar atraente Geme para dentro a cama treme Mas simplesmente ignoro o teu sentimento Mas imploro o teu segredo Assim tu sais penteada, roupa amarrotada Depois de uma noite louca apenas um beijo na cara Mais uma pequena que desmarca no fio da madrugada Pio, pio só na calada tenho sido pirata E sinto adrenalina em curvas de menina O que é que isso origina? Karma, sina, talma, respira Ando faz conchinha, informa-te Dina, tina, 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 tina Imaginas, é retina, se espigas tu Chegas e pinas, são só umas trincas Numa cameo e tu E como nas linhas deslizo no teu corpo nu Tu gostas, não evitas, fazes-te um serviço Sem compromisso, amizade com benefício Não passa daí, curta a tua companhia E nunca perdi uma cor que nunca... Bora! Pirata Eu tenho sido pirata Tu és o tesouro Não quero namoro, surfar e mais nada Porque eu tenho sido pirata Só na calada Então guarda segredo e não tenhas medo Morda a alufada Part 2 Já pensei, talvez fosse amor As madrugadas que pensamos a fazê-lo sem pedores Já pensei, talvez fosse a dor Quando eu sou pouco sincero e só quero, seja o que for E convidas para um filme, a fim de matar a saudade Jantar a luz de velas, vemos o filme, sou metade Na calada sou pirata e não dá para mudar Eu quero, meu coração está em pedra e não dá para quebrar o berro Sonhos molhados, são passado E alguns nem vê-los Cobres suados, mal amados Viram pesadelos, disfarços sérios, escondo cabelos na cama E esses copos que nos chamam, tem chama sem percebê-lo E eu perco-me em cada curva Os mitos e cada blusa Então usa-me que eu adoro o capuzes Sem ter a blusa Confusa, não recusas, catuza nos deixa cegos E eu danço no teu corpo ao ritmo do meu ego É superficial o que eu sinto Cada momento vai de especial, esquisito E eu não minto que é carnal, admito Dá picas escondidas que fazemos no cupico E eu já pensei, talvez fosse amor sem ser nada E eu não posso ser sinatra, sei que só sei ser pirata Eu sei, eu sei Pantofest, como é que é? Eu quero ouvir vocês comigo aí Para! Pirata Eu tenho sido pirata Tu és um tesouro, não quero namoro Surfar e mais nada Porque eu tenho sido pirata Só na calada Então guarda segredo e não tenhas medo Morda a almofada Mais uma vez, vocês! Para! Pirata Eu tenho sido pirata Tu és um tesouro, não quero namoro Surfar e mais nada Porque eu tenho sido pirata Só na calada Então guarda segredo e não tenhas medo Morda a almofada Faça um barulho aí meu people em casa Emojis, emojis, emojis Vamos aí Eu pensava que era outro som pra casa, enganei-me Na minha cabeça Mas é mesmo isso Este som com o meu boy Bispo Agora também meu boy com o meu boy Mais mau que eu estava a dizer Meu mano Fê Dilsson Let's get it Este foi o meu último single Chama-se Deus Queira E Deus Queira que tenham todos em saúde, ok? Em casa Let's go! Eles tão a ver Mas tão a fingir que não Sabem vai doer Mas tão a fingir que não Querem me abater Mas tão a fingir que não Tão em paz com eles Mas tão a fingir que não É o que? Deus Queira Se o corpo não der bandara Mesmo no MADH Eu vou lutar superar Deus Queira Se o corpo não der bandara Mesmo no MADH Eu vou lutar superar Mandam bocas muitas sem sustento Mas eu só lamento É o que a fama dá Real nigga Cada dama branca que toca no preto Fica a dar uma dá Há muito rap Fast food E o mood É que putos papam Tem o Happy Meal Aqui na Tuga Não me ilude Se mudo Pou stage Tenho o deal Que a Dreamville Esse nigga tá mal Flow estou a te dar com pau Jura genético Não dá pra ser cético Tô mais atlético Bilbao O people fala no galo Que a mal tem cara na cara Não se compara Porque aqui já não há meio termo Tô na batida Já pus a vida nas linhas Eu tenho love e respeito Com quem és viver Entendo que não cruzes o meu caminho Vais aprender a dançar tango sozinho Só foda o teu bando Tu não deixes pra Rambo Tu não chegas cá Nem contando um ninja Já não há tempo Pra ter sorte Pra ver se calha Pra ter patente Não se dorme Em cara trabalha Boa essa gente Já te fé que quando a mente falha Da minha gente Não há gente que a gente talha Eles estão-me a ver Mas estão a fingir Sabem vai doer Mas estão a fingir Querem-me abater Mas estão a fingir Estão em paz com eles Mas estão a fingir Teus cara Se o corpo não der bandara Mesmo no Mother Earth Eu vou lutar superar Teus cara Se o corpo não der bandara Mesmo no Mother Earth Eu vou lutar superar Nunca baixa mano eu olho Mesmo quando quase base a estamina Sei que nada vai manchar a rotina Nada pode vir aquilo imitar Pus a vista no que dá brilho ao mar Se não chegar Juro morra tentar Trabalho duro Fico ou fiz Nunca fui seguro É puro e couro risco Façam barulho aí Para o meu mano Fê Dilson Nananás PA A.K.A. Dor de Dentes O mano que só dá pancada Mano love aí Para o meu mano Fê Dilson Estamos aí Há people aí Da Angola Quero ver emojis aí Angola Estamos aí A próxima é mais calminha Para os corações O beat do meu mano Here at Johnny Por mais que um gás Eu fico e fico a discutir Às vezes digo que eu vou desistir Aceito não aguentava O ver-te partir Não deixas meu mundo cair Por mais que um gás Eu fico e fico a discutir Às vezes digo que eu vou desistir Aceito não aguentava O ver-te partir Não deixas meu mundo cair Amores vão e vêm Nós sabemos o drama Se der chama Nós apagamos na cama Eu e tu Nós acabamos na cama Quando as bocas dizem tudo Nós só falamos com a alma Toco o top por menor Isto é para melhor Tudo fica hardcore E eu sei-te decor Não ligamos ao resto Que vai ao redor Grita que eu não presto Enquanto molhados No meu subor Eu já disse tudo O amor que ensiniste nisso Isso é virtude Sem me lamentar Se já fiz tudo Valei atitude Falo bruto Com o kiss rude Sempre não sobe ideia Se um gás não cresce E por mais que eu não preste Estás nisto comigo Tempo com gás em peste E a cagar para o resto O sonho é levar a creche Meus putos contigo Não é brincadeira Vem-me intimidar Nessa intimidade Faz-me levitar Momentos são eternos Vamos relembrar Às vezes em loop Sem o pulso Poder abrandar Sem lugar a intrigas Fomos tocados Pelo toco de midas Por tudo que aguentamos E que lidas Acabamos no começo Sempre a segurar as feridas Vai Nunca despaço as amigas Não me despaço em cantigas Por mais que eu base E não digas Eu quero lança E não brigas Se não vou Se não vou Ficar sem direção Por mais que digas que eu Não dou o meu Amor O meu desejo É te mandar o céu Não vou partir Não vou Seguir Não vou Estamos sempre Não vai e vem Não vai e vem Estamos sempre Não vai e vem Não vai e vem Eu e tu é sempre Não vai e vem Não vai e vem Não vai e vem Bora Por mais que eu base E desistir E discutir Às vezes digo Eu vou desistir Mas sei Não aguentava Vou ver-te partir Não deixes-me Amor nunca ir Por mais que eu base E desistir E discutir Às vezes digo Eu vou desistir Pensei Não aguentava Vou ouvir-te partir Não deixes-me O mundo cair Não Amor 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 Yo, yo, yo Estamos aí Bantufest Este beat é do meu mano Here's Johnny Este som faz parte do meu álbum Do meu primeiro álbum Que se chama Indiana Jones Que saiu em 2016 Tenho recentemente um álbum Que se chama Tudo tem seu tempo Saiu em outubro Para quem não me conhece Entrou nesta live agora Meu nome é Harold Estamos aqui na Bantufest Num concerto Aí O people está em casa Sentimos aquela proximidade You know Estamos aí Tudo tem seu tempo Harold E Ah Deixa-me só ir ver Qual é o próximo som Não Meu people Podem interagir Aí uns emojis É isso mesmo Vamos dar uma beca de knowledge Here people Ok Let's go Bem-vindo ao país das maravilhas Alice passou por cá Pegou 20 milhões e comprou ilhas Está a milhas e tem gostado Ela disse que é emprestado Mas a memória aqui é curta Quando as contas são do Estado Ela está livre Não vai dentro Se for dentro Viva a fartazana Aqui o negro é muito drama Vai limpo pra cana A liberdade é como a fama Tudo é passageiro Mentira soa verdadeiro Em pele de cordeiro Eu sou rafeiro E se ouvir a lata Que vira prata Coração de ouro O meu tesouro Não está no teu mapa A malta grave e grava Dá barras que a glock encrava Dá aroma pro rap Vi que aqui já ninguém dava Se o rap é uma praia Eu ando saradão A rir desse escusão Só no paredão Nunca segui cardumos Foi muito sermão Tipo Santo Antônio Pra ter metade desta visão Mama Seremos felizes Eu tenho a certeza Serás tratada com malteza Não senhora de limpeza E teremos a vontade Na carteira fé E seremos liberdade Que capoeira é Bora E seremos um dia liberdade Como capoeira é E o cantador Só cantava pra si E isso não entendi Este é com o meu mano Toy Toy E com o meu mano Papião Que não estão aqui Mas merecem palmas Emojis Vamos lá Vamos lá Sim Se o lado é grande Nunca vai haver mão pra medir Sim Sim Se a vida é para E nunca deixa essa barra fugir Sim Sim Vai beber me seduzir Vou pra onde eu quero ir Repetimos a seguir Sim Hoje eu tô no feeling Que vai correr bem Sim Esse mundo é o mínimo Para o meu coração Hoje eu tô no feeling Que vai correr bem Esse mundo é o mínimo Para o meu coração Talenta de sobra Tu vê a minha obra Quando o preço dobra Todo mundo é mano Eu vi tanta cobra Que ventou manobras Para ficar sujar-me De ano a ano Boca do racista Que lhe avisa a filha Que somos quadrilha Bom preto e rato Tu vê a tua filha Que só te mentia Pegava e gemia Para mim no carro Nunca tu de gala Se eu assisto Se morro pouca fala Coro risco Força duplicada Põe o nisto Fiz que cada jornada Foi para ser um pouco disto Perdi tanto amigo Que é para toqueiro Hoje querem saber Do meu paradeiro Nunca fui corrida Nem sei primeiro Pusse e foi que eu não aceito O baitopo cheiro Eu lhe falo mal Se eu te engorda Pula para tal Ela quer fumar Da minha pula para pal Não sei que a poeira Não gira xinguigual Se eu dar serreira Para o meu pedestal É só sangue bom na minha mesa Amor de sobra Não há despesa Vida boa é minha presa Até quem duvida Faz sem ter certeza Ei Yeah yeah Se eu não ver grana Nunca vai haver mal para medir Yeah yeah Se a vida é party Nunca deixa essa barra fugir Yeah yeah Vibe vem me seduzir Vou para onde eu quero ir Repetimos a seguir Quero ouvir, para lá Hoje eu estou no feeling Que vai correr bem Esse mundo é o mínimo Para o meu coração Hoje eu estou no feeling Que vai correr bem Esse mundo é o mínimo Para o meu coração Chama os meninos para rebolar Chama os meninos para rebolar Chama os meninos para rebolar E com o meu mano papião Grok fucking nation Estamos aí meu people Foi um prazer estar aqui com vocês Aqui na live Vamos agora para a última faixa Chama-se Dufim Produzida pelo meu mano Mix Meu mano Mix More legs Estamos aí Let's go Estou bem longe do meu fim Toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção Desliguei do que eles pensam Estou bem longe do meu fim Toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção Desliguei do que eles Bora! Estou bem longe do meu fim Toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção Desliguei do que eles pensam Estou bem longe do meu fim Toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção Desliguei do que eles pensam Duas pedras no meu gin, já não sei de onde eu vim Hoje eu paro numa pensão, algumas delas nem sei quem são Ninguém pisa no meu jardim, num tapete recoses mim Sou Deus sabe minha, poucos cabem na minha vida Eu sempre quis ir além, além de quem sempre quis vir e encolher o mundo Eu sempre olhei a bem também, sempre quis virar e subir no fundo Dizem que eu não bato, vem da pinha, cada rima mata a tua linha Cada linha fez o bem capricha, desista, seres macho demais pra estar na bicha Tô bem longe do meu fim, toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção, diz ninguém do que eles pensam Tô bem longe do meu fim, toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção, diz ninguém do que eles pensam Copa, copa, até ficar desidratado, o top é tópico mas não deixa vidrado É lógico quem vem pra pensar quadrado, só circula, não anula o meu estado Guarda, guarda quando a força é divina, divida é grande quando se aproxima Mínima chance, o foco é pra cima, lámina fina, firma minha sina Vitória grande é pra surgir, eu trago o meu bando pra fluir Onde quer que eu ande, não ando sem rumo, terá sempre o sumo se eu cuspir Sucesso é bem-vindo e eu brinde, tem sempre luz no caminho Estou bem longe do meu fim, estou bem longe do meu fim, toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção, diz ninguém do que eles pensam Estou bem longe do meu fim, toda a gente olha pra mim, todos querem minha atenção, diz ninguém do que eles pensam Estou bem longe do meu fim, toda a gente olha pra mim, todos querem minha atenção, diz ninguém do que eles pensam Estou bem longe do meu fim, toda a gente olha pra mim, todos querem minha atenção, diz ninguém do que eles pensam Oi ó meu pipa, foi um prazer estar aqui com vocês Meu nome é Harold, estamos na BantuFest Fiquem em casa, cuidado Usem álcool gel Desinfetar as mãos e encher Estão a ver? Usem máscara Cuidado Muito cuidado Distanciamento social Eles andam aí, os coroninhas andam aí Meu pipa One love Harold, tudo tem seu tempo BantuFest, GrokFuckingNation Até à próxima